Olá meninos, tudo bem? Vídeo de hoje começando totalmente sem maquiagem. Hoje eu vou utilizar apenas os produtos da Tracta. Será uma maquiagem completa só com essa marca. A maioria dos produtos aqui são novidade. Tem produtos que eu comprei, tem produtos que eu recebi, a grande maioria eu recebi da marca. E vou aproveitar pra já dar a minha opinião sobre alguns desses produtos que eu vi que muitas de vocês pediram na resenha. Minha cara tá meio pálida, gente. Minha voz desse jeito porque eu estou meio resfriada ainda. Então ignorem a vozinha meio fome. E o primeiro produto que eu vou usar é o Prime Facial Glow e Luminosidade. Já tem um tempinho que eu tô testando esses produtos que eu tinha comprado antes deles me enviarem. Prime Glow prepara a pele para receber a make e suaviza a aparência dos poros dilatados. Além de ter um efeito super luminoso. A sua embalagem de bisnaguinha contém 30 gramas de produto. Diz que é pra todos os tipos de pele. Ele tem uma textura meio encorpadinha, tem um fundo bem cintilante, puxado pra champanhe. É uma mescla de tom entre champanhe e douradinho. A textura dele é bem agradável, bem confortável. Eu vou aplicar só na metade do rosto. Bem pouquinho aqui nessas áreas onde os poros costumam ficar bem aparentes. E do outro lado, eu vou aplicar o Baby Blur pra atualizar vocês. Não é um produto tão novidade, mas eu sei que muitas meninas queriam comparação de ver a atuação entre um e outro. Desliza super fácil na pele. Tem uma textura assim, meio siliconada. De fato, um leve glow. Bem de leve. Já já ele vai adaptar um pouco mais a pele. E daí que não vai ficar tão assim. Ou fica uma coisa bem levinha mesmo. Como eu já testei, eu posso adiantar algumas coisas pra vocês. Quanto aos poros, eu não vejo um efeito muito assim, sabe? Evidente não. Eu acho que o grande destaque dele, de fato, é a questão de deixar a pele levemente iluminada. E ajudar a segurar a maquiagem. Ele dá um toque assim, aveludado, de leve. Mas não chega a ser algo assim, muito... Vocês entenderam, né? O Baby Blur, pra quem não conhece, é um primer com cor. Uma textura um pouquinho mais cremosa. Que pode ser usada tanto como pré-make quanto sozinho. Já que ele tem tonalidade e ajuda não só a uniformizar de leve a pele. Como minimizar o efeito dos poros. A textura dele é tipo de um mousse. Esse aqui, na minha opinião, já funciona um pouco mais quanto a minimizar os poros. E dá essa uniformizada, assim, no tom da pele. Que, de fato, dá pra usar sozinho. Não traz muita cobertura, até porque não é função dele. Mas sim, dá uma leve uniformizada com aspecto de pele natural. Confesso pra vocês que esse aqui é o meu favorito. Vocês podem ver que esse lado aqui do glow já secou um pouquinho. Ele tá com glow, mas bem levinho, assim. Não tá tão evidente. Agora eu vou pra base. E as que eu tenho aqui são da linha hidratante. Eles lançaram novas cores. A proposta dessa base, como o nome já diz, é de uma base hidratante. Então, o acabamento dela é daquele mais lustroso. Mais encorpadinho, que vocês conhecem. Pra quem tem pele muito oleosa, não é mais indicada. A não ser que a gente esteja no frio, né? No inverno. Mas aí vai de cada um. Já tem resenha dessa base aqui no canal. Vou deixar linkada aqui pra vocês. Mas por aqui eu vou dar uma pincelada. Na época, a cor que eu comprei foi a cor 3. O fundo de tom dessa base é amarelado pra laranjado. Ela vem nessa embalagem de bisnaguinha aqui, com 40 gramas de produto. Tem que agitar um pouquinho antes de utilizar, porque ela é muito parada. Vocês percebem que sai até... Eu acho que é alguma coisa oleosa. Não sei dizer qual o componente. Mas é um liquidozinho meio oleosinho, que fica saindo aqui pela tampa. Essa base promete uma pele radiante. Diz que é oil free. Acabamento uniforme, longa duração, textura cremosa e é para todos os tipos de pele. Agora eles separaram por escalas. Tem NF, que é neutro frio. E NQ, que é neutro quente. E no total adicionaram 5 cores. Cliquei as cores aqui no braço pra que vocês possam comparar. Vou começar por essa aqui, que é a cor 03. É a minha cor que eu já usava antes. Essa daqui é a cor 01 neutro quente. Essa segunda é 03 neutro quente. Essa daqui é a 01 neutro frio. Essa é a 02 neutro frio. E essa é a 03 neutro frio. Então todas as novas cores estão aqui, exceto essa. Tá? Que já era a minha. O que eu usava antes é só a 03. Vou aplicar um pouquinho aqui desse lado. Pra o meu tom de pele fica um pouquinho mais escuro. A textura, gente, é bem cremosinha. É bem encorpada. Essa daqui tem um fundo alaranjado, que não é dos melhores. Mas eu sempre neutralizava com o corretivo um pouquinho mais claro. Ela dá uma boa uniformizada. O acabamento dela é assim como promete. É hidratante. Deixa um vício bonito na pele. Ela é daquelas bases que transferem um pouco. Mas tem uma boa durabilidade. Na época que eu fiz a resenha, eu testei até esfregando na água. Não saía nem a pau. Desse outro lado aqui eu vou aplicar a 02 NF. Vamos ver como que fica essa base aqui na minha pele. Ela tem um fundo amarelado também. Pra quem não gosta de base com fundo amarelado, fundo alaranjado. Acredito que não vai gostar muito dessas bases devido a isso. Só porque ela é bem amareladinha. Eles também enviaram corretivos. O qual informam que também ganhou novas cores. São quatro corretivos líquidos. Com a primeira proposta lançada da marca. Que era o corretivo com toque mais hidratante. Eles enviaram um de efeito mate. Oil free. Foi o que eu mais gostei. Era o meu favorito. A embalagem tradicional que vocês já conhecem. E a textura dele, ó. Tem uma ligazinha. E aqui temos as cores dos corretivos. Esse primeiro aqui é o claríssimo mate. Esse segundo é o claríssimo normal. Corretivo líquido. Esse aqui é o médio claro. Esse é o médio escuro. E esse aqui o caramelo. Então essas são as novas cores de corretivo. Vocês conseguem ver a diferença do claríssimo mate pro claríssimo líquido normal? O mate, a textura dele é mais encorpada. E ele é mais opaco. Ao aplicar você já sente que ele tem uma textura mais pesadinha. Esse aqui nunca foi o meu favorito. Pra espalhar com a esponjinha. Eu posso estar enganada. Mas pelo que eu usei, eu não vi um acabamento muito mate nesse daqui, não. Mate mesmo é o outro. Olha como já dá uma melhorada no efeito da base que tava antes. Desse outro lado eu vou aplicar o efeito mate. Só que aqui tá escrito claríssimo. Acho que não vai ficar bom no meu tom, não. Porque o tom que eu usava era o claro. Esse tá mais que claro. Tá muito branco. Tá branco mesmo. A textura desse aqui é mais grossinha. E apesar de ser aquele corretivo que acumula... Gente, ficou muito claro. Eu vou neutralizar com outro aqui. Não vai ficar legal. Vou pegar esse médio escuro. Vou passar por cima. Se não camuflar essa olheira, hein? Não camufla mais. Dois corretivos são daquelas versões que acumulam um pouco. Se você não selar com pó. Principalmente o mate, que tem a textura mais encorpada. Gente, cadê a olheira dessa pessoa? Não tem. Tem esse ponto negativo que ele evidencia as linhas, acumula. Mas nada que o pó não resolva. A questão agora é o seguinte. Eu não tenho nada de pó da marca. E eles também não enviaram. Então eu não vou selar nada aqui. Pelo menos tacar um pouco de blush. Senão eu vou ficar muito fisitinha. Muito pálida. Pegar esse doisinho da Jasmine. Fazer um blush meio contorno. Dá uma corzinha aqui, né? Senão não dá. Já deu uma vida. Já deu uma melhorada. E eles também lançaram dois produtinhos labiais. Um é lip balm hidratante. E o outro é lip balm esfoliante. Bem assim, no estilo caneta retrátil. Gira aqui. Ele sobe ou desce. É tipo uma serinha branca. O hidratante é liso. E o esfoliante tem tipo umas esferas que lembram açúcar. Pra poder esfoliar os lábios. O esfoliante diz que tem extrato de bambu. E o hidratante diz que tem óleo de argã e manteiga de karité. O esfoliante diz que elimina as células mortas. E devolve maciez e suavidade aos lábios. Deve ser usado de uma a duas vezes por semana. O lip balm hidratante hidrata e recupera os lábios ressecados. Além de proteger das agressões externas. Como o frio e calor. Já usei os dois. E vou aplicar aqui agora o esfoliante. Se tivesse que investir em um dos dois. Eu investiria no esfoliante. Eu adoro esfoliante. Eu só acho que tipo assim. Vai acabar rápido. Eu sinto o produto indo embora. Numa passada. Daí eu passo o esfoliante antes. Vou pegar o lencinho aqui. Removo. E passo o hidratante. O lábio já fica super macio. Agora no frio são duas ótimas opções. Mas confesso pra vocês que eu tenho usado muito mais o esfoliante. Eu gostei mais do esfoliante. Outra novidade é o Prime Fix pra sombra. Pra segurar, fixar a sombra. Diz que tem secagem rápida. E é feito especialmente para a região dos olhos. Não tem cheiro. Tá me lembrando aquele Prime da Ruby Rose. Um dos primeiros que eles lançaram. Só que esse aqui não é tão cremoso não. Tá parecendo mais fluido. Mais próximo do líquido. Esse é a primeira vez que eu tô usando. Tá demorando um pouquinho pra secar. Eu não tenho nenhuma sombra da Tracta. Só sombra em pó que eles lançaram. Então eu vou testar com elas. Pra ver como que vai atuar. Eles lançaram cinco sombras em pó. Todas cintilantes com toque perolado. Vem nesse potinho aqui. Eu tô aqui só com quatro, tá? São sombras em pó que possuem alta pigmentação e brilho intenso. Tem aqui o Bronze. Tem o Dark Gold. Tem o Rosé. Tem o White. O Ativer. O branquinho meio noivo. Ó. Ele vem com essa tampinha aqui. Buraquinho pra tirar. Eu vou pegar com o dedo mesmo. Desse lado aqui eu vou aplicar o Bronze. E gente, é super pigmentado mesmo. Não é aquela sombra purpurinada, sabe? Ela é bem suave e fácil de espalhar. O que vocês acharam? Vou escolher agora o Dark Gold. Tem uma pegada mais ouro. Cada olho eu vou tacar um. Vai ficar diferente, vai. Mas a proposta é mostrar pra vocês, né? O resultado. Então, não estroem. É um cintilante bonito. Aqui só esfumaria uma sombra marrom. Pegaria um preto. Tacaria aqui do lado. Agora eu vou pegar... Vou pegar o Rosé. Não, vou pegar esse branquinho. Vou aplicar aqui no cantinho. Olha esse daqui. Abusei aqui. Agora decide mais. Vou pegar o próprio blush contorno. Esse aqui, ó. Pra não ficar muito esquisito. Vou dar uma esfumada aqui. Só pra dar uma cumprimentada decente. Não sei se vai melhorar muita coisa ou não. Mas a gente tenta. E conte aí o que vocês acharam dessa sombra. Hum, eu gostei mais dessa aqui, ó. Agora vamos para o lápis. Não sei se vai caber aqui. Mas eu vou tentar usar. A Tracta lançou quatro lápis metalizados. Cobre metálico. O dourado metálico. E o preto metálico. Possui textura macia e fácil de aplicar. Pode ser usado na linha d'água como delineador, com traço firme ou mais esfumado. E ainda por toda a pálpebra pra olhos bafônicos. Eu vou usar então o preto como delineador. No meio desses estava o lápis pra olhos da Ruby Rose. Que não tem nada a ver. Não são quatro cores. São três cores. Meu Deus. Falha nossa real. Delineado. Ó, deslizou fácil. Esse é a primeira vez que eu tô usando também. É um pigmentado. Tá dando pra aparecer? Acho que tá, né? Acho que faz tempo que eu não aplico lápis na linha d'água. Vou aplicar hoje. Vou aplicar mais por fora. Que eu tô de lente. E sabe lá se isso aqui é ruim de sair mesmo. Ó, dei só uma esfumada de leve. Gente, a raiz dos cílios. Nossa, é muito macio. Desliza bem fácil. Aqui pra vocês verem. Muito pigmentado. Dá até pra usar aqui, ó. No canto interno. Agora máscara pra cílios. Eles lançaram uma máscara à prova d'água. Define a longa secagem rápida. Preto intenso. E ultra resistente. Seu aplicador é em espiral. Bem fino. E a textura é meio estranha. Já vou adiantar porque eu já testei essa máscara. Nas duas vezes que eu testei eu não gostei muito. Ela tem um cheirinho um pouquinho forte. Ó, tem tipo uma liga. Mas vou aplicar aqui e mostrar pra vocês o resultado. Pra ser sincero, eu achei o efeito dela bem discreto. Bem discreto mesmo. Ó, tô aplicando a segunda camada. Ela deixou meus cílios retos. Ela não curvou. Não deu essa definida, assim, sabe? Que a gente espera. Assim, nos meus cílios ela só pintou. Eu não vi grandes efeitos, não. Tá um pouquinho chatinha pra sair. Mas sai com demaquilante bifásico. Não destaca não, sabe? Deixa meus cílios até meio ralo. Infelizmente, nos meus cílios ela não deu resultado. Me conta aí se você já testou essa máscara. O que você achou? Pra finalizar, batom de líquido mate. E a Tacta lançou mais sete opções de cores. Três opções mais puxado pro marrom, pro nude. E três opções mais puxado pro rosa, pro vermelho. Super fácil de aplicar. Tem ótima fixação. E está disponível em várias cores. Apliquei aqui no braço pra que vocês também confiram. Então aqui, nesse primeiro, temos o beige. Segundo, o mimo. Depois do mimo, tem o morada. Morada também é maravilhoso. Esse aqui é o destino. Esse é o sonho. Doçura, que foi o meu favorito dos três últimos. E o vermelho perfeito, que é super vermelho. Eu já usei o mimo. E toda vez que eu uso, muitas de vocês gostam e comentam. Realmente, ele é um nude maravilhoso. E esses batons da Tacta, acredito que muitas de vocês já conheçam. Peraí, deixa eu terminar de aplicar. Ele é um batom de acabamento mate. Vocês veem que é um resultado mais fosco. Só que ele tem a textura cremosa. É daqueles batons que transfere. Já tô com esse aqui há um tempo. Transferiu. É daquele batom confortável, que não marca tanto os lábios. Vocês já sabem, né? Eu fiquei apaixonada pelas cores nude. Pra mim, perfeito. E achei o vermelho super vermelhão. Acho que eu vou aplicar, porque eu vi que vocês comentaram bastante quando eu mostrei. Peraí. Voltei com perfeito, gente. O que vocês acharam? Tenho certeza que muitas de vocês vão gostar. Mas eu gostei também, né? Ficou uma coisa meio festa, assim, sofisticada. Por mais que esteja faltando coisas aqui pra complementar essa maquiagem como iluminador. Uma máscara pra cílio mais potente. A pigmentação dele é divina. Agora, vale deixar a observação aqui, que ele tem uma textura bem diferente do mimo que eu mostrei anteriormente. Esse aqui já fica mais seco. E ele transfere menos. Ó. Só deixa umas marcas assim, mas não transfere o batom como foi esse. E aproveito pra perguntar se vocês notaram diferença no acabamento da pele. Entre o lado que tá com a versão Prime Glow e a versão que tá o BB Blanc. O que vocês acharam? Deixa eu me aproximar mais aqui. Desse lado Glow, desse lado BB Blanc. Confesso que não vejo muito resultado, não. Mas já no contato com as mãos, eu sinto que o lado com a parte iluminador, desse lado aqui, tá mais sequinha. Desse outro lado, a pele já tá pegando mais, assim, um pouquinho. E esse foi o vídeo de hoje, usando apenas os produtos da Tracta. Conta aqui pra mim se você gostou do vídeo, qual produtinho você mais gostou de ver por aqui. Se você tem um desses produtinhos que eu mostrei por aqui, comenta aqui embaixo, deixando sua experiência. Compartilha com a gente o que você achou. Vou ficando por aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.